Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Existem várias técnicas para fazer uma adição de frações como essa aqui. A técnica que eu vou utilizar consiste no uso do MMC, menor múltiplo com 1, aos denominadores que a gente tem, no caso 20, 25 e 50. Eu vou utilizar aqui o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o MMC de 20, 25 e 50, mas você pode utilizar a técnica que você achar melhor, ok? A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primos natural é o 2. Como 20 e 50 são divisíveis por 2, já coloco o 2 aqui. 20 dividido por 2 é 10, aqui está. 25 não é divisível por 2, eu repito. 50 dividido por 2 é 25, aqui está. Como 10 ainda é divisível por 2, eu coloco o 2 aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5, aqui está. 25 não é divisível por 2, eu repito. 25 não é divisível por 2, eu repito. Nenhum desses números é divisível por 2, e nem por 3, que é o próximo número primo natural. O número primo natural que vem depois do 3 é o 5. Eles são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5, e 25 dividido por 5 é 5. Temos agora 1, 5 e 5. O 5, ele mesmo é o número primo, ele que vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1, e essa parte acabou, pois aqui a gente tem 1 no pé de cada uma das colunas da esquerda. O que a gente vai fazer agora é multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 5 é 100. Se você precisar, verifique. 100 é o menor múltiplo comum a 20, 25 e 50. É ele que vem para cá. Agora veja só como é que a gente vai agir. O 20 para se transformar em 100, ele é multiplicado por 5. Eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 1 vez 5 é igual a 5, e eu posso te dizer que 1 vinteavos é uma fração equivalente a 5 centésimos. Agora, o 25 para se transformar em 100, ele é multiplicado por 4. Eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 2 vezes 4 é igual a 8, então vou ter aqui mais 8. Posso até te dizer que 2 vinte e cincoavos é uma fração equivalente a 8 centésimos. E vamos em frente. O 50 para se transformar em 100 é multiplicado por 2. Muito fácil, não é verdade? Vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 1 é 2. E 2 centésimos é uma fração equivalente a 1 cinquentaavos. O próximo passo agora é muito simples. É só repetir o denominador que a gente tem aqui, que é 100, e adicionar os números que a gente tem aqui em cima. 5 mais 8 é 13. 13 mais 2 é 15. Então, o nosso resultado é 15 centésimos. Mas esse resultado pode ser simplificado e a gente gosta de simplificar aqui no nosso canal. Você já deve ter percebido que podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. E é isso que a gente vai fazer agora. 15 dividido por 5 é 3, até porque 3 vezes 5 é 15, né? E 100 dividido por 5 é 20. Então, o nosso resultado, na forma simplificada, é 3 vinteavos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demócolis Rocha em Fortaleza, no Ceará, O telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho